Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje, hoje, ah, hoje estaremos reagindo graças a quem? Rodrigo Pires comentou no nosso vídeo, nosso vídeo do Other Banks de ontem. Mano, muito obrigado por ter comentado, estamos aqui reagindo a sua sugestão. Você realmente nos alertou aqui, lançou música nova do No United. E aqui estamos, né? No United. Qual o nome da música, não tá lá? Fala pra mim. Wave, oh, flag. Nossa, o inglês tá como, pai? Ah, isso significa o quê? Isso significa o quê? Duvido, duvido. Agente sua bandeira. Nossa, fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Então, hoje a gente vai estar reagindo. O cenário aqui tá um pouco novo, mas nada demais. A gente só deu uma mudada nas cores pra dar uma diferenciada. E, mano, eu tô ansioso, hein? Tô ansioso. Lançou ontem, tá ansioso também. Mano, sei que, ó, me falaram, me contaram que a brasileira, ela tem, sim, um destaque na música. Então, vai ser interessante. Sério, vai? Vai ser interessante, vai ser interessante, eu acho. Vai, que absurdo. Será que vai cantar brasileiro, vai? Ah, não, vai. Tô ansioso, vai. Tô ansioso, tô ansioso. O que é que faz agora, né? Mas antes, deixa o like pra ajudar a gente. Não, você não tem noção enquanto ajuda a gente. Você não tem noção, meu amigo. Não tem noção. Se inscreve no canal pra ajudar mais ainda. Ativa o sininho pra ficar ligado nos vídeos. E ainda deixa o comentário que a gente vai gostar bastante. Exatamente, exatamente. Então é isso. Então, sem mais delongas, temos imagens na tela, certo? Tem. Dei play, já tem play. 3, 2, 1, play. Será, velho? Oi. 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 Eu gosto de música assim. Aham. Eita. Daí, deu. Ó, brasileira. Eita. A brasileira aí. Oi. Olha lá aí. Aham. Boi. Cada um com sua bandeira. Agora, é isso, né? É, a gente só bandeira, né? Ó. Eita. Escolha, de churrar. Bixi. É isso, né? Oi. Muito bom. Muito bom. É, agora tá. Muito boa, muito boa, mesmo. O clipe é feito, né, bai? Tá gostoso do clipe? Não, tá. Tá precisando. Ah, bicho. Ah. Que trapo foi esse, bai? Que isso? Que isso? Não, não. Que isso? Que isso, velho? Que isso, velho? Pelo amor de Deus. Que isso, mano? Não, não. é muito bonita né bairro bom ressaltar a beleza né bairro e todos 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 eles também são muitos sim vixe lá o espanhol a palavra brasileira né na frente vixe lá lá apoiu apoiu não é esse drop tá absurdo drop tá animado não é isso que é bom diferente né bairro não tá muito assim bairro oi mas tá no chão do estádio que é isso parece o estádio na verdade não sei que é eita me danou sim é a Beyblade eita 2 3 wave your flag ai E aí Foi atualizada Mano Que resenha, velho Que resenha é zero Eita Que absurdo, véi Abu Dhabi, véi Mano Que isso, né? Isso é música de copa, véi Parece música de copa, sai Não parece não? Não, não, não Na moral, na moral Impressionante Impressionante Humildade Impressionante Eu juro que a palavra que Descreve essa música É impressionante Mano, eu gostei muito, cara Mano, a música que já começa frenética Pra mim, o negócio já Meu Deus, véi, mano Meio de ano, né, véi? Mano, mas quando chega no drop Meu amigo Meu amigo O que foi aquilo, véi? Mano, e com o clipe Isso, tem que ser, tá? Muito bom, muito bom Absoluto Muito bom, cara Muito bom mesmo E o clipe é muito diferente, véi Do que a gente já viu aqui, véi Tipo, foi um clipe mais, tipo Mano Mais simples, né, ó, eu acho Exato Mais que o jogo de câmera em si Mais humanizado, pode-se dizer Tipo, não é aquele negócio Tipo, não é nem viajado Não é aquele negócio 3D Que vai e volta É, né, não sim Efeito especial Clipe simples Só tudo normal Simpleszão, véi Simpleszão, é muito forte Falar que é simples, né Mas, tipo É, verdade É porque o simples Que a gente tá querendo falar É simples, é tipo Sem os negócios Sem os efeitos, né Sem smoke Sem fumaça saindo do chão Tá ligado? Então, assim Bem mais voltada Meio que jogada de câmera Mano, muito bom Muito bom Mano, pra mim Na moral Mano, top 3 Top 3, né? Easy Pra mim é meu top 5, véi Top 5, top 5 fácil Top 5 fácil Easy, easy Top 3, isso pra mim Essa vai pra playlist Essa vai pra playlist Então é isso Esse caso é importante também Eu espero que você tenha gostado do vídeo O vídeo vai ficando por aqui O que é que faz agora? Dá o like se você viu até aqui E se inscreve Manda aí pro seu melhor amigo esse vídeo Pra ele tá acompanhando nosso canal Se inscreve aqui também Que é muito importante Pros próximos vídeos Aqui na minha mão Agora Tem o que? Uma bolinha Você consegue clicar e escrever E na cara do Nutella Na cara dele Na cara dele tem o que? Um vídeo Anterior a este Ou uma recomendação nossa Então, obrigado Valeu Falou E tchau Tchau